Bom dia, bem-vindos a mais um audiotipo para a Betopédia, um canal para quem gosta de apostas. A audiotipo que eu trago agora é acerca de jogando Portugal na Inglaterra de sub-20 para a Liga Elite, que se realizou hoje pelas 15 horas. Em primeiro lugar, falar um bocadinho acerca de Portugal. Portugal perdeu alguma qualidade nos convocados em relação àquilo que foi o último jogo para a Liga Elite, frente à Holanda. Muitos desses jogadores nos que não foram convocados ou foi por falta de minutos, ou alguns foram convocados aos sub-19. Que vão fazer os jogos de apuramento para o europeu, porque a idade assim ainda o permite. Em relação ao último jogo, para a Liga Elite, frente à Holanda, vou falar de alguns jogadores que não foram convocados e que podiam ser convocados. O guarda-redes de Celta Nubiai, titularíssimo. Foi titularíssimo também no Europa de sub-19, que perdemos na final frente à Espanha. Vai ser substituído pelo guarda-redes, que é o João Valido, que não é titular indescritível no sub-23 do Futebol Clube. Vai alternando com o outro guarda-redes. Lateral direito, tínhamos o Costinha, que também foi titular nesse europeu, que vai ser substituído pelo Fábio Batista, que vai jogando no sub-23 e na Yachtley. Os centrais mantêm-se a dupla do Pedro Álvaro e do Gonçalo Cardoso, titular também nesse europeu. A defesa esquerda, tínhamos o Tiago Lopes ou o Tomás Tavares. O Tiago Lopes, não sei se é por opção, penso que sim. E o Tomás Tavares foi chamado ao sub-21. Portanto, vai jogar o Gonçalo Inácio, que é um central de raiz, que joga no Junior Sporting e no sub-23. Vai alternando. O meio-campo, apesar de tudo, na minha opinião, perdemos o melhor jogador, mas acaba por manter-se com grande qualidade. Deve jogar o Samuel Costa, o Tiago Almeida e o Tiago Dantas. O André Almeida e o Tiago Dantas. Penso que se mantém grande qualidade, mas perdem na minha opinião o melhor jogador desta geração, que é o Fábio Vieira, do Porto. Também foi chamado à equipa de sub-21. Onde se perdeu a maior qualidade, na minha opinião, foi na frente de ataque. Rafael Camacho, não é chamado. Pela falta de minutos, tem no Sporting. O ponto de lança, Gonçalo Ramos, fortíssimo. Também foi chamado a essa equipa de sub-19. E vai jogar o Tiago Rodrigues, no seu lugar, que é talvez terceira opção na equipa de sub-23 do Sporting. O que diz bastante desta mexida em Portugal. Vão ocorrer várias estreias, como o Dani Costa, talvez da Académica. O Gonçalo Franco, ainda não se estreou. Muitos jogadores da Liga Revelação. Por outro lado, temos no sub-20 de Inglaterra, uma equipa com bastante competitividade, com bastantes minutos no Championship. Jogadores com muita qualidade. Temos o Anhel Gomes, que há uns anos foi considerado o melhor jogador do mundo na sua geração. Jogador do Manchester United, com uma qualidade individual tremenda. O que pode causar bastantes problemas à nossa equipa. Acho que a competitividade desta equipa inglesa pode fazer a diferença. Portanto, como tinha falado, eu e o Cheque comentámos, ou seja, nós partilhámos desta mesma ideia. As bookies provavelmente iam dar muito favoritismo a Portugal, ou mais favoritismo a Portugal. E foi assim, na odd de abertura, tínhamos Portugal de menos 0 a 25, as odds já caíram um bocadinho. Temos a linha de 0 para as duas equipas, portanto a melhor aposta é neste handicap. Inglaterra sub-20, handicap asiático 0.